Maravilhos, convidamos o atleta do Vórter Vermelho. O atleta de 22 anos de idade, representando a cidade de Ibirité e a Academia Choker Team. Senhoras e senhores, recebam a primeira! Senhoras e senhores, recebam a primeira! Senhoras e senhores, recebam a primeira! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL